Olá, aproveitando que o dia dos namorados passou agorinha, vou falar de uma planta muito fofa, chamada de corações emaranhados, que é suculenta, pendente e bulbosa. Essa espécie é muito delicada e muito cultivada às vezes nos ambientes internos com boa claridade, como também aquelas varandas que são protegidas do sol forte. É chamada de corações emaranhados, pois suas folhas são em forma de coração, dispostas aos pares no caule, como se fossem corações realmente emaranhados. Elas são prateadas, com pequenos desenhos, muito bonita, levemente esverdeadas, e o verso dessas folhas são arrocheados. Seus caules, como já citei, são muito pendentes, e se não estiverem cultivadas em vasos suspensos, elas são bem repitantes, se rastejam no solo. Essa planta também é composta por tubérculos, que são semelhantes a batatas, que ficam na parte interna da terra. Suas flores, quando surgem, são fofas, são tubulares, levemente arrocheadas, e dizem que atrai beija-flor. E seus frutos são em forma de vagem, também dispostos aos pares no caule. E agora, para falar sobre as dicas de cultivo, te convido para plantar comigo essa incrível planta. Ah, e se você está gostando dessas dicas dadas, já deixe um curtir aí para mim, e também compartilhe este vídeo com seus amigos. Para plantar, eu vou usar vasos cerâmicos. E uma dica muito interessante que é dada, é para você usar vários vasos juntos, para criar uma cascata muito bonita dessa planta. E esse vaso em especial, já tem vasinhos de pendurado. Olha que fofo! E a ideia é plantar mudinhas menores, desta mesma planta, nesses vasinhos menores. E esse vaso é o Juritim da Vila Barrolô. O Instagram deles está na descrição deste vídeo. Bom, como eu já citei, a luminosidade ideal para essa planta é a meia-sombra ou sombra. Ambientes com intensa claridade natural, como também aqueles que recebem um pouquinho de sol no iniciozinho da manhã ou final da tarde. A rega, sendo uma planta suculenta e também tuberosa, é interessante que seja moderada. A gente só deve regar essa planta quando perceber que a terra está seca. Por isso, enfia o dedo no substrato e perceba isso. Agora vem comigo para ver a mistura de plantinho ideal para essa espécie. A mistura ideal é a mistura clássica acrescida de areia, ou mistura arenosa. O que é uma mistura clássica? É quando eu coloco duas partes de terra para uma de estercos. E nesse caso, eu misturei também uma parte de areia, para deixar a terra bem solta. E eu já preparei a drenagem no fundo dos vasos. Agora eu vou fazer a retirada da planta do vaso que ela está. Sendo um vaso de plástico, o processo é muito fácil. Basta a gente pressionar e retirar a muda. Cuidado com os ramos pendentes. Olha que legal! Dá para ver até os tubérculos dela. São essas batatinhas pequenininhas que estão aparecendo aqui. Vou separar a muda e plantar a muda maior no vaso maior. Você pode fazer isso com uma faca ou com as mãos. Vou separar com a faca, tomando cuidado para não cortar os tubérculos. Com muito cuidado, pois os corações são totalmente emaranhados. Caso um ramo desses quebrar, você pode utilizar para reprodução. Porque uma das maneiras de fazer a reprodução é por estaca de caldo. A reprodução por tubérculo também é possível. Eu posso separar os tubérculos aqui e fazer novas mudas. E olha que bonitinho aqui, que caiu. Uma pequena muda. Isso aqui a gente coloca deitado sobre a terra, cobre levemente com terra, que ela se transforma aos poucos numa bela cascata de corações emaranhados. mudas separadas. O processo é semelhante. Eu vou colocar uma camada de terra no fundo, acomodar a muda maior e fazer o processo com todos os outros vasinhos. Acomoda a muda mais ou menos no centro do vaso e complete com o substrato. Caso tenha tubérculo, separe para fazer muda. Levante os ramos com cuidado. Vai fazendo com toda calma. Nivela e pressione levemente. No meu caso, vou fazer o plantio semelhante em todos os vasinhos. Colocando uma camada de terra no fundo dos vasos e encaixando os mudinhos. com cuidado para deixar os tubérculos dentro da terra. Após encaixar a muda, a gente coloca mais substrato para preencher os espaços sem terra e pressiona levemente a muda. 10 anos de água com a mudança. OubR** 20 anos de água 馬蝶 4 5 دا 6 9 Após o plantinho, é muito recomendável fazer uma rega generosa, deixando a água sair no orifício da drenagem. A água ajuda a terra a penetrar e a muda a se acomodar. E se alguma raiz foi cortada, também não se desidratar, mesmo sendo uma planta suculenta. E olha como ficou lindo o meu vaso ou os meus vasos. Eles vão se envelaçar e vão formar uma cascata muito graciosa. Com o passar do tempo, a tendência enxerga cada vez mais. E eu vou mostrar esse vaso, o desenvolvimento dele, nas nossas outras redes sociais. Se você não nos acompanha, os endereços estão aqui abaixo. E caso você ficou com alguma dúvida, me pergunte, curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, e ative o sininho para ser notificado de cada vídeo postado. Vamos lá de pendurar o vaso comigo? Nesse ambiente, eu ponho várias plantas pendentes e elas pegam o sol da manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho